O policial civil de Salinas e outras três pessoas foram presas hoje na Operação Sinal Vermelho, que investiga suspeitas de fraudes nas etapas da carteira de habilitação. Nove cidades do leste e nordeste de Minas e uma na Bahia foram alvos dos policiais. Na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, policiais cercaram a empresa e a casa de um alvo da Operação Sinal Vermelho. Em Itamarandiba, prontuários com suspeita de adulteração foram apreendidos. Em Teoflotone, esse homem foi preso, segundo o delegado que comanda as investigações. As suspeitas de irregularidades na obtenção de carteiras de habilitação em Nanuque há três meses justificaram a ação policial. A partir de uma prisão em flagrante ocorrida em Nanuque, durante a realização de um exame teórico pela comissão examinadora local. Um homem preso em Teoflotone agenciava candidatos para o esquema fraudulento em Nanuque, com participação de policiais e o dono de uma autoescola. Esse policial acessava o sistema, favorecendo essa migração de prontuários de várias regiões e cidades para a cidade de Nanuque. As investigações indicam possíveis pagamentos entre três a seis mil reais por pessoa. Não era um valor único, um valor padrão, um valor tabelado. A Operação Sinal Vermelho foi realizada simultaneamente em nove cidades, sendo oito em Minas Gerais e uma na Bahia. Foram expedidas quatro ordens judiciais de prisão temporária e dezenove de busca e apreensão. Seis centros de formações de condutores sob suspeita de irregularidades tiveram as atividades suspensas até o fim das investigações. Em Nanuque, no Vale do Mucuri, houve prisão de um empresário. Segundo o delegado responsável pela operação, ele praticou crimes que agora serão apurados. Ele era uma pessoa que agia como atravessador, não intermediava, segundo as suspeitas, aliciava interessados na aquisição da CNH mediante modo fraudulento. 52 homens, entre investigadores e delegados, participaram das atividades. A Corregedoria da Polícia Civil em Belo Horizonte enviou três equipes para reforçar os trabalhos. O jornalismo da TV Leste acompanha investigações de fraudes em bancas examinadoras do Detran no Nordeste Mineiro nos últimos seis anos. Em Águas Formosas, seu João pagou por uma carteira. Ele mal consegue assinar o próprio nome. Por não conseguir fazer a prova, perdeu o documento e o dinheiro pago aos infratores. Eu fui matricular lá, perguntei se eu, o Galeu não sabia de leitura de nada, nem meu nome. Se eu conseguia tirar a carteira facilitada lá, ele falou, você aprende o nome que nós passa o CI. Carteira para quê? Para a mota. Também em Águas Formosas, uma operação do GAECO investigou um centro de formação de condutores. A empresa foi denunciada por fraudes na formação de alunos para obter carteira de motorista. As investigações continuam para encontrar mais pessoas envolvidas nas fraudes das carteiras facilitadas nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Nós já realizamos, até o presente momento, quatro prisões de pessoas envolvidas nessas fraudes que estão sendo investigadas. Outras prisões poderão ocorrer e esta investigação não se encerra com a operação de hoje.